E aí, pessoal? Aqui é o Metalberry. Bem-vindos de volta ao nosso Civilization VI. Agora, mas calmo... Só que não! Bora lá, galera, que eu ainda estou animado. Hoje ainda está no mesmo dia que lançou. Eu ainda estou gravando junto dos outros episódios, né? Só estou lançando um pouquinho depois, porque ninguém merece ficar assistindo o vídeo 11 horas e meia-noite, né? Vem uma delegação da cidade. Por favor, aproveite os churros e os acolha com gentileza. Sua delegação é muito bem-vinda. Eu ouvi falar que essas delegações dão dinheiro pra gente. Maravilha concluída. Grande biblioteca. Nossa, a grande biblioteca é boa, só que não é nessas coisas assim, não. Falta cinco turnos ainda. Talvez se eu pudesse fazer mais um builder, mais um consultor, no caso, eu animaria. Mas eu acho que a gente não precisa, não. Não tem um jeito de eu... Ah, não, tem, porque a cidade funciona como uma ponte. Vem pra cá, que aí você passa pra lá de boas. Enquanto isso, esse carinha vai fortificar aqui. E quanto que é pra fazer o outro consultor? Seis turnos. Bom, eu acho que vale a pena. Bora construir mais um aí. Esse Holy Site aqui tá sendo construído... Ah, tá sendo reparado, né? Na verdade. Você vai pra lá. E maravilha foi construída, ok. Tem mais alguém que precisa de ordem? Acho que não, né? Ah, é. Você tá vindo aqui construir. Mas beleza. Catolicismo, só o panteão, o caminho sagrado. O panteão, uma coisa que mudou nesse Civilization é que o panteão, ele é permanente, mesmo se você perder a sua religião na sua capital, na sua cidade, quer dizer. Ah, então assim, você não perde o seu panteão com o tempo, com outra religião. Então, por exemplo, catolicismo tá aqui, mas em Fortaleza, se eu vier aqui em detalhes da cidade, detalhes de religião, o nosso panteão é caminho sagrado, que a gente recebe mais um de fé de painéis floresta tropical adjacente. Tá lá em floresta tropical, bora ver... Falar em fé, na real. Bora ver como é que tá o nosso grande profeta. 47, ele tá com 60 índia, a gente precisa de 120 pontos pra aumentar isso aqui, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um santuário que vai me dar mais um ponto de grande profeta por turno, porque eu quero aproveitar o máximo pra tentar ganhar esse profeta aí logo. Eu quero uma religião, de preferência uma religião que me ajude aí na floresta, né? Sei lá, vamos ver alguma coisa que dá pra gente fazer. A unidade precisa de ordens, vai ser você no caso, vai... Eu preciso comprar aquele tiles, senão não vai dar certo. Opa! 125, bem caro, mas... Fazer o quê, né? Dinheiro é muito bom sendo utilizado pra comprar tiles. Ainda mais que eu não sei como é que funciona o crescimento das bordas no Civilization 6. No Civilization 5 eu tinha uma ideia mais ou menos, no 6 eu não tenho ideia ainda. E não mostra também, né, onde vai crescer a próxima expansão, o que é meio chato. Então, o conhecimento do trabalho em ferro avançou consideravelmente, legal. Construo uma maravilha, isso eu não vou fazer. Pesquisa tecnologia de construção, provavelmente eu também não vou fazer. Então, depois de cavalgar... Quer dizer, provavelmente eu vou fazer. Depois de cavalgar, a gente vai vir pra tecnologia de construção. Vou precisar construir um moinho d'água e... Bom, santuário... Quanto que é o moinho d'água? Sete turnos. Eu acho que vale a pena eu construir um moinho d'água antes do... Do santuário. Você vai melhorar isso aqui? Eu já tô trabalhando aquilo ali? Não. Mas se eu trabalhar isso aqui, vai ficar 1-3-1, né? Bom, na verdade... Tá aí eu não sendo otimizado. Ah, não. Eu acho que eu preciso de construção pra poder fazer... Não. Eu preciso de quê pra poder fazer trabalho em... Ah, é maquinário, serraria. Mais um de produção, se adjacente a um rio, só pode ser construído em bosques. No caso aqui. Tá, então não dá pra eu fazer esse bosque. Você tem mais três cargas. Eu poderia mandar você ali e melhorar aquela pedra. Por que que essa pedra tá melhorada e é 2-2 só? Porque provavelmente ela é pra daria, sim. Então temos essa pedra pra melhorar. Temos aquela banana ali, eventualmente. Tem esse bronze aqui também, né? Tá, vamos melhorar esse campo. E depois a gente decide o que faz pra lá. Você pode fortificar aí. Você também pode fortificar. E... Qual que é a minha política? O meu governo? Ah, beleza. Eu tô aqui com esse governo de boa. Falta quatro turnos. Eu acho que eu não preciso fazer outro builder, não, né? Você vem pra cá. Ah, já tava indo. Ok, você fortifica. Próximo turno. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, outra coisa é o que vale a pena falar. Que mudou do Civ 5 pro 6. Agora os recursos, você basta... Agora você basta ter um de tal recurso pra você construir unidades que precisa daquele recurso. Então a gente só precisa de um ferro pra construir, por exemplo, espadachim. A gente só precisa de um cavalo pra construir cavaleiro. Só que tem um detalhe. Com um ferro você constrói em qualquer acampamento. Por exemplo, eu não posso... Eu tenho um cavalo, né? Eu não posso, de acordo com o meu entendimento, eu não posso vir aqui e construir um cavaleiro. Tá vendo? Eu preciso de dois cavalos pra poder treinar essa unidade. Se essa cidade possui um de sítio de acampamento, eu só preciso de um cavalo. Como eu não tenho acampamento no Rio de Janeiro, eu precisaria de dois cavalos aqui. E eu só tenho um cavalo aqui, né? Tem mais um cavalo ali que Zanzibar acabou pegando. E nesse aqui não tem... Como é que é o nome daquilo? Grande general pra poder roubar tiles, né? Bom, Salvador, Salvador, Salvador. Salvador, eu tô fazendo um consultor. Será que vale a pena? Dez turnos? Eu acho que não vale, não. Você vai provavelmente vir pra Salvador. Tem que melhorar essa... Esse tile aqui que a gente tá trabalhando. Você vai melhorar isso aqui. Beleza. O arroz a gente já melhorou. Esse aqui já melhorou. Tem essa outra pedra aqui também. Você finalmente pode fazer essa mina. Ó, fizemos... Eureka de aprendizagem. Aprendizagem. Aprendizagem tá no meio... É... É aqui, ó. Aprendizagem. É uma boa isso aqui, porque desbloqueia a zona industrial, que é uma zona muito, muito forte pra produção. Inclusive tem alguns tiles aqui que são bacanas. Por exemplo, aqui, ó. Seria uma boa pra construir esse distrito. E aí aqui, por exemplo, um distrito comercial. Vamos começar a apinar essas coisas aqui. Vou acionar o marcador aqui. Eu vou querer construir aqui uma... Industrial. Eu quero... Construir... Comercial. Eventualmente eu vou construir essas duas aí. Munho d'água, vamos deixar. Porque vai demorar seis turnos. E vai ser exatamente o tempo pra... Pesquisar metade de construção. E a gente vai ter terminado os dois e vai terminar a construção de uma vez. Espanha que tá cultuando o panteão de deuses focado na crença de monumento aos deuses. Ok. E alguém construiu as pirâmides. Droga. Bora vir pra cá. E pra cá. Ok. Tá quase tudo explorado aqui nessa... Nesse nosso continente, né? Continente não. Nessa nossa ilha. Vou colocar porque continente mesmo... É, só tem dois continentes nessa... Nessa ilha, né? Nessa terra aqui. Tá, você ainda tem dois usos, né? Eu poderia comprar um tile tipo esse... Não, eu poderia, na verdade, comprar esse tile aqui. Fazer três fazendas aqui, ó. Seria bacana. Uma fazenda, duas, três. Fazendas no Civilization 6... Não se aproveitam tanto de rios, né? Então é bacana fazer fazendas, tipo assim... Em grupos. Porque fazendas, elas têm bônus de... A cada duas fazendas, elas ganham... Duas fazendas adjacentes, elas ganham mais um de comida. Isso é muito útil. Por exemplo, fazer fazendas aí em grupos de três. Vamos explorar pra cá primeiro? Por que você não pode vir? Ah, porque... Passa o turno aí. Eita, porque... Tá vendo? O jogo é meio louco nesse auto-cycle aqui. Vem pra cá. E eu espero que seja você mesmo. Ok. Eu poderia comprar esse tile. 85. Aqui tem dois trabalhando. As pessoas trabalhando o quê? É, trabalhando os tiles certos. Apesar de que talvez eu preferia esse a esse. Um turno até a gente crescer. Se eu modificar pra cá. Um turno até a gente crescer. Então deixa desse jeito mesmo. Eu tenho um pouquinho de dinheiro, então... Bora comprar... Isso aqui. E aí você vai fazer a primeira fazenda aqui. E além disso, cada fazenda dá 0.05 de habitação... Pra aquela... Cidade. Então três de comida aqui. Esse... Nossa, a Índia fundou uma religião, mano. Sacanagem. Ainda tem alguma religião que pode ser fundada? Como que eu vejo? Ah, é só ver aqui. Ainda tem. Ok. Com entusiasmo seu povo em testar dramaturgia... Tá, beleza. Então a gente terminou dramaturgia e poesia. A gente pode mudar algumas políticas, certo? Eu ainda quero 30% de produção de consultores? Eu acho que eu quero. E a gente pode escolher a nossa cívica, né? Tá, eu terminei consultor ali. Eu tô terminando aqui. Sete turnos. Se eu terminar... Se eu parar o consultor... O bônus... Você tá trabalhando isso aqui, né? Tá, com certeza. Eu não sei se eu quero o bônus de consultor de novo. Quais que a gente tem aqui? Produção para maravilhas antigas e clássicas? Não. Dois de ouro para todas as rotas comerciais? Não. Mas um de fé e um de ouro na capital? Também não. Minha fé tá bem boa, por enquanto. 50% de produção dos colonos? Não. Custo, nossa. Isso aqui seria bom se eu tivesse lembrado dessa política social. Se deixam seis, vai ser muito de você lembrar essas políticas aqui. Pra você planejar suas estratégias de acordo com o que você vai utilizar aqui. Eu posso manter os consultores aqui. Eu posso manter mais um de produção em todas as cidades. Agora, grande profeta, eu quero manter... É, pelo jeito eu quero manter tudo aqui. Primeiro emissário. Se eu fosse tirar o consultor, o que eu colocaria? Dois de ouro em todas as rotas comerciais. Esse aí seria mais dois de ouro, né? E aí, daqui a um pouquinho, eu devo liberar outra rota comercial. É só eu fazer, na verdade, distrito comercial pra eu poder desbloquear. Pra eu mudar o governo, eu posso mudar a qualquer momento? Falta um turno pra gente ter bônus de legado. Olha, mais 1% de pontos bônus de grandes personalidades. Nossa, se fosse um turno além, a gente poderia modificar. Isso aqui, pra quem não sabe, bônus de legado é o seguinte. Quanto mais tempo você fica com um certo governo, mais maior é o seu bônus de legado. Deixa eu ver aqui, quanto tempo é pra eu escolher uma cívica? 3 turnos pra tradição militar. Bom, vamos pegar a tradição militar. E aí, quando eu pegar, eu vou modificar a minha... Minha filosofia de... É, oligarquia que eu tô? Não, eu tô em república clássica. E eu provavelmente vou mudar pra... Oligarquia ou autocracia. Eu acho que é oligarquia. É, a gente vai ter... Mais força e mais experiência em unidades de combate. Eu acho que fica uma boa sim, beleza. Fortaleza terminou um consultor. Nossa, realmente foi um consultor. Ok, você vem pra cá. Fazenda. Você vai fazer uma fazenda ali, eventualmente. Eu não quero fazer agora, porque pra eu fazer lá, eu teria que comprar o tile, que é 85 por Fortaleza e 130 por Curitiba. Então, Fortaleza seria o ideal pra comprar esse tile aqui. Como não dá pra eu comprar ele agora, você vai melhorar essa pedreira. Fortaleza tá trabalhando ali já. Fortaleza tá com 5 a 7 de habitação. Então, a gente precisa fazer uma passada em toda a habitação do nosso império, né. O que eu queria ver... Ah, sim. Quem tá trabalhando? Então, o pessoal tá trabalhando ali. Bora travar esse tile. Bora travar aquele também. E... É, com certeza. 2-1 é melhor que 2-0. Curitiba. Curitiba tá travado isso, beleza. Aqui, e entre esses dois, se eu fosse tirar você daqui pra colocar aqui, são 3 turnos do celeiro, contra 10 turnos de crescimento. Eu vou preferir o crescimento aqui, apesar de que 2 de produção é muito bom. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas nossas casas, nas habitações de todas as cidades. Curitiba tá de boa, você tá de boa, 5 de 8, 1 de 3. Essa aqui não tem tanta água, não tem tanta habitação, por isso essa cidade aqui precisa de um celeiro meio que urgentemente. Eu vou continuar fazendo o builder aqui, pra quem sabe fazer algumas fazendas ou melhorar alguma coisa. Não tem muita coisa pra melhorar aqui, né. Mas talvez até fazer algumas minas, seria bom. Bom, você, Fortaleza, terminou o construtor. Eu acho que tá na hora da gente começar a fazer... É... Monumento, definitivamente. E você... Então, eu tô querendo fazer uma fazenda ali, mas eu não quero comprar aquele tile agora. O que dá pra gente melhorar aqui? Dá pra gente remover essa... Essa floresta, essas duas florestas, na verdade. A gente remover as florestas vai dar mais produção e produção e ouro, e comida, na verdade, pra gente. E como eu tô pretendendo fazer construções aqui mesmo... Nossa, eles estão convertendo aqui o Rio de Janeiro total, hein. Rio de Janeiro, o que você tem de bônus da sua religião? What? Rio de Janeiro. Nenhum cidadão do hinduísmo. Ok. Aparentemente a religião tá bem fraca ali. O catolicismo. Precisa de mais habitação. Tá aí, quando chega esse aviso, ele avisa aqui, né. Então, essa cidade aqui, ela tem três de habitação. Como tá a um, a dois a menos, quer dizer, um a menos do que a habitação máxima, a gente tá crescendo a 1.2, mas cadê a modificação aqui? Mais dois, 20% dos serviços. Tá vendo? Ó, tá 2.4, mas por causa que a habitação tá tão baixa, a gente tá ganhando 0.5 vezes o 2.4 aqui. Então, a gente tá diminuindo aqui, a gente tá crescendo na metade do tempo aí que a gente cresceria. Você cresceu pra dois de população, isso é bom, porque pelo menos você vai poder trabalhar alguns talos de produção. E quando isso acontece, o ideal é você trabalhar só talos de produção. Tá. Você não tem muita coisa pra explorar aí, vem pra cá. Termina de explorar pra lá. Só passa o turno aí. Nós temos também a Declaração de Guerra, Zanzibar contra Estocolmo, Estocolmo contra Trajano, Estocolmo contra Zanzibar. Provavelmente, isso aqui tudo é aliado da Índia. E negociou a paz, Zanzibar fez a paz com Estocolmo, Estocolmo fez as pazes contra Zanzibar. Legal. Trajano, você tá em guerra com quem? Tem como eu saber? Eles denunciaram a gente, Casus Belli. Romo foi alvo da Declaração de Guerra pro Estocolmo. Guerra contra a Índia. É, os dois estão em guerra, né? Vamos fazer uma... Vamos enviar uma delegação pro Felipe. Pra aumentar a nossa relação. E com a Índia? Por que que eles não gostam da gente? Odeia provocadores de guerras. Se eu declaro a guerra contra o Trajano... Eu tenho uma guerra... Eu tenho um motivo de guerra contra o Trajano, que é porque ele me denunciou. A gente talvez utilize isso mais pra frente. Então, você... Você pode melhorar aquela banana... Ah, tem essa coisa aqui. Beleza. Bora pra lá. Negociou a paz. Sai da frente? Por que que não sai, hein? Ok, bom. A gente tá movendo aí. Fazendo bastante progresso. Eu quero fazer um barco aqui. E eu quero que o Salvador depois construa uma Harbor. Que é um porto. Mas pra isso, obviamente, eu tenho que ter... Cadê? Ah, navegação celestial. Tô pegando construção, certo? Ó, falta... Eu acho que falta um turno pro Moinho d'Água construir aqui. Falta um turno, exatamente. E a gente vai terminar aqui. Isso aqui vai completar a construção. Eu acho que no próximo turno. Você vem pra cá. Cadê meu outro scout? Batedor. Tá bem aqui. Bom, eu não sei pra onde tá o outro continente, né? Vem parar aqui. Não, vem na verdade lá pra cima. E você acha um jeito de vir pra cá. Porque depois cada um vai pra um lado, assim. E a gente vai pesquisar, ver se tem alguma outra ilha e tal. Mais terra pra gente encontrar. O Mojo diz que a Índia progrediu da era clássica pra era medieval. Eu preciso de mais ciência. Uma coisa que esse jogo dá pra gente fazer é... Vem aqui na classificação mundial, porque tem a vitória científica. Eu tô em terceiro lugar. Mas dá pra gente ver, pelo menos das citações que a gente conhece, quanto de ciência por turno que eles estão fazendo. E a gente tá com ciência bem baixa. Dezoito por turno. É, bem baixa não, né? Na verdade... Tá atrás do Gandhi e desse jogador desconhecido. Aí, construção está agora concluída. Progresso em jogos de lazer avançou consideravelmente. Eu não underrate o valor do conhecimento militar. Mas se os homens fazem guerra em obediência a regras, eles vão falhar. Os quatro blocos de construção do universo são o fogo, água, gravel e vinyo. Certo. Então a gente conquistou um novo governo aí, né? E terminou uma nova pesquisa. E terminou o banho d'água aqui. Fez muita coisa de útil. Que era um santuário. Agora, sem dúvida. Deixa eu dar uma olhada. Eu quero o... Ah, eu já tenho o centro comercial. Tá, vamos pegar a navegação celestial. Matemática. Engenharia a gente já começou a fazer. Construir a muralha antigas. Seria uma boa construir na nossa capital. Mina de ferro a gente já fez. Bora pegar trabalho em ferro. Depois a gente constrói a muralha na capital ou em alguma outra cidade. Cívica. A gente já pesquisou jogos de lazer. Então, já pesquisou metade. Então, bora pegar jogos de lazer. E esse builder aqui, a gente vai começar com o... Com o distrito industrial aqui. Então, eu vou arrancar essa comida que vai dar um boost pra mim. A população ali do Rio de Janeiro, que vai ser uma boa. Ok? Unidade precisa de ordem. Você, no caso, vai fazer a pedreira. Vai dar mais um de produção. Curitiba, então. A gente pode trabalhar este aqui. Com certeza. Beleza. Estamos indo bem, galera. Na ciência a gente está um pouco atrás, mas... Eu... Tenho um plano mais ou menos, né? Primeiro a gente começar a focar em produção industrial. Depois a gente vai fazer um campus. Terminar o campus, na verdade, que a gente está fazendo aqui. Acho que... Na verdade, no Rio de Janeiro, o ideal é a gente terminar o campus primeiro, né? Já que a gente está quase feito com ele aí. Bora arrancar isso aqui. Vai dar 28 de produção e 28 de alimento. Quanto que falta pro nosso santuário aqui? Tem como a gente saber? Dois turnos até concluir. Santuário. Tá, vamos escolher qualquer coisa. 30 de 65 de produção. Ah, mostra ali em cima. Tá, então 30 de 65. Se eu arrancar isso aqui, vai dar quanto? 28 de produção. Não vai dar exatamente, mas eu acho que vai faltar um turno, né? Rio de Janeiro está o quê? 17.16. Com certeza vai faltar só um turno para a gente terminar o santuário. É, obviamente, falta um turno. Falta bem pouco. Menos que um turno. Não vi que faltava dois turnos. Aqui em Curitiba... Dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer uma galé, eu acho. Local sagrado. Local sagrado seria bom. Principalmente porque a gente tem aqui um lugar com mais dois, por exemplo. Outro lugar com mais dois. Fortaleza, no entanto, tem mais produção. Só que Fortaleza, aqui é um bom lugar para um lugar sagrado. Mais quatro de fé. Aqui também, hein? E aqui, na verdade, eu acho que é melhor ainda. Mas quantos turnos? 16. Quanto que está isso aqui? Grande Profeta. É, a gente vai ganhar da Espanha, com certeza. A gente vai ganhar nosso Grande Profeta, de qualquer forma. Vamos ver se a gente vai fazer uma cidade sagrada ou não. Bom, aqui em Curitiba, que é o que eu estava escolhendo, né? O Jardim Suspensos. Não, Construtor, Batedor, Guerreiro, Galé. Acho que eu vou fazer a Galé mesmo. Para começar a explorar os mares. Desbravar os mares. É isso que eu queria falar. Mais um turno para o Construtor. Espera aí. Ah, não acredito. Ah, droga. Eu esqueci de mudar, né? Eu esqueci de mudar, meu... Sacanagem. Queria ter mudado para a gente focar em unidade militar. Eu também posso arrancar isso aqui, né? Eu não estou trabalhando. Apesar de que vai ser... É... Uma construção aqui que você vai gastar. Cara, sério. Você não me fala quantos turnos até você crescer? Minha Cidadão, Serviços e Habitações. Dois distritos construídos de três. Detalhe que o nosso distrito padrão não conta para esse limite. Eu posso acelerar a produção de alguma coisa aqui. Por exemplo, o Campos. Quantos turnos faltam? 39 de 135. Falta 100 de produção. Isso aqui vai me dar, eu acho que uns... 40, 50, alguma coisa assim. Você também vai fazer uma galé. Local sagrado seria uma boa. Tá, bora de galé. Duas galéas vai dar bônus para a gente pesquisar... Construção de navios. Que a gente vai liberar o Colosso. Que é uma wonder bem interessante, na real. Ok, 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 ok. Tá, você vai arrancar isso aqui. 56 de produção, muito bom. Deve, beleza, um turno para o nosso Campos. E o Campos dá um ponto de Grande Profeta também. Fortaleza a gente terminou o quê? Construtor? Não foi o Construtor que a gente terminou. Acho que foi o Monumento. Muralha Antiga seria uma... Não, não seria uma boa. Acho que Muralha, o ideal seria no Rio de Janeiro. Mas Fortaleza também. Uma Fortaleza pode ser beneficiada de uma Muralha. Monho d'água também, muita coisa, né? Mas... E tem aqui o Local Sagrado, né? Mais 4 de Fé. Bora fazer o Local Sagrado. Não preciso muito de Muralha agora. Eu estou com um problema de casa aqui em Salvador, né? Eu tenho que trabalhar melhor os Tiles aqui de Salvador. Como que eu posso fazer isso? Então, desbloqueamos aí, descobrimos, na verdade, o Aço. Você pode melhorar com o Campos aqui. Mais um de Ouro. E você tem mais um uso, né? Será que... Ó, dá pra gente remover isso aqui já, né? Rio de Janeiro está trabalhando isso aqui. Só que o Rio de Janeiro também está limitado em casas. É... 111. Eu estou quase fazendo uma Fazenda aqui, ó. Tá, eu vou manter esse cara aqui com um de Construção. Pra... Caso algum Bárbaro, Pili... Ou... Sei lá, a gente precise reparar alguma coisa. Ou construir alguma coisa de... Corrido, né? 2 Galéas, 9 turnos. Em 6 turnos a gente vai ter o bônus. Então, é melhor a gente esperar um pouquinho mais. Melhor 2 Recursos Marítimos. Isso aqui talvez demore um pouco mais. Consulou 3 de cintas especializadas diferentes. Hum... Consulho muralhas antigas. Vamos pegar Engenharia, porque muralha eu não estou em planos de fazer. A não ser que eu faça agora. Então, eu tenho o Campos, Local Sagrado. Se eu fizer um Centro Comercial, que é o que eu queria fazer... Eu já vou ter aquele... Aquele bônus de 3 distritos diferentes, né? 9 turnos. Bora deixar isso aí. Esse Builder aqui tem 2 usos. A gente poderia utilizar nessa floresta aqui pra... Arrancar ela pra lá, né? Meu Batedor tá voltando pra casa. Então, tá de boa. Acho que eu posso remover essa floresta também pra acelerar alguma coisa aqui. Talvez acelerar a Harbor, que eu vou construir aqui. O Porto, né? Eu sempre falo Harbor. É porque é costume de assistir todo o conteúdo em inglês. Vamos vir pra cá. Eu não tenho nenhum recurso duas vezes, né? Podia mostrar no Build. No Press Build da galera. Tinha esses recursos aqui, aqui em cima. Ficava tudo. Talvez seja mais interessante. Eu tenho 2 diamantes e 2 servos. Não, isso aqui é recurso de bônus. Não é recurso de luxo. Onde eu vejo recurso de bônus? Servo não é. Arroz não é. No caso, chá, diamante, mercúrio, café. São 4, né? E eu tenho 4 cidades. Será que eles estão com mais 4 aqui? É, mais 4 serviços. Aqui vai estar mais 3. Aqui vai estar mais 2. E aqui vai estar mais 1. Não, mais 3 também. Ah, porque aqui tem alguns extras de alguns edifícios especiais da capital. Ok. Bom, agora definitivamente eu quero mudar minha política. E eu quero mudar meu governo pra oligarquia. Ah, deixa eu ver. Aí eu vou olhar e falta tipo 1 turno. Não, falta 7 turnos pra gente ter mais 1%. Então esse 1% aqui de bônus pra grande personalidade, ele vai persistir, não importa qual governo eu fique. Então quanto mais tempo você fica no governo, maior o bônus de legado daquele governo. Eu vou mudar o governo agora pra oligarquia. E vou escolher, vou tirar esse consultor, porque eu não preciso disso. Mais 1 de habitação em todas as cidades com ao menos 2 de sítio especializados. Isso aqui é muito bom, vai manter a minha capital crescendo. E força de combate, não. Eu quero produção de unidades corpo a corpo e a distância das eras antigas e era clássica. Eu ainda tô na era clássica, né? Tô na era clássica. Sucesso. Então, governo, posição de consultor, mudar política, tiro isso aqui. Coloca mais 1 de habitação e coloca 50% de produção de unidades. Isso aqui eu quero manter, grande profeta eu também quero manter. Bora confirmar nossas políticas. Beleza, cívica, próximo que eu vou pesquisar. Já pesquisei todas essas pra trás, ótimo. Treinamento militar, produção de distrito de acampamento e edificações pra aquele distrito. Isso aqui é bom quando a gente for fazer nosso primeiro acampamento. Aff, mas a própria aprimoração é construir um acampamento, sacanagem. Seja o alvo de declaração de guerra, isso aqui talvez aconteça. Construa 2 distritos de campos, isso aqui não vai acontecer. Funde uma religião, isso aqui vai acontecer. Tá, eu vou pesquisar isso aqui, que é o menos provável da gente fazer. Ser o alvo de uma declaração de guerra. Tá, o Rio de Janeiro vai fazer esse centro comercial, depois o Rio de Janeiro não vai poder fazer nenhum recurso, nenhum distrito. Porque tá no limite de 3 distritos. Depois, quando crescer pra acho que 8 de população, não sei, vai poder fazer mais um distrito, né? Tudo bem que falta só 2 turnos pra gente crescer pra 8 de população, então tá de boa. Você terminou a galé. Ok. Carnaval de rua é uma coisa que eu quero construir. Como não dá pra eu construir em todo lugar... Eu vou construir... Tá, qual que é o bônus do carnaval de rua? Só dá 2 serviços de entretenimento. Ele não dá... Tá, ele não dá... Ele não tem bônus de adjacência. Vamos construir ele aqui, eu acho. Vai remover essa floresta. Cadê o construtor que tava aqui? Ah, você tá aqui. Bom, dá pra eu usar você... Pra remover a floresta. E aí a gente constrói o carnaval de rua, vai ficar só 4 turnos. Aê! Uma boa utilização aí dos recursos. E você, vamos explorar... Você consegue explorar automaticamente? Consegue. Bom, eu não vou explorar automaticamente porque eu quero ter a alegria de explorar um pouquinho com a... É... No mar aqui, porque a animação é bem legal e também... A gente até agora não teve exploração marítima. Mas eu quero ver se tem outro continente também, né? Eu quero ver se eu otimizo. Eita, me dá a pedido de ordem. Ah, dá pra gente matar um scout aqui. Matar alguém te dá... Bônus? Mais um de experiência só. Essa experiência, quando você luta com bárbaros, ela diminui drasticamente quando você tá lutando com bárbaros fracos. Eu acho que é com bárbaros fracos ou com... Ah... Por que que isso aqui tá... Ativado? Será que é porque a gente tinha alguma política nova no último turno? Eu acho que sim. Caramba, 295 de ouro pra mudar de política. É... Melhor a gente aproveitar os bônus mesmo. Tá, você pode voltar pra cá. Vai ficar na mesma situação que do Rio de Janeiro. Vai ficar, tipo, dormindo aí até quando eu precisar de você. Ah... Vem pra cá. É, parece que não tem nada ali. Não, parece que não tem. Meu Deus, eu não quero ficar... Tá, fortifica. Próximo turno. Isso aqui parece que é tudo oceano, né? Mas não tem como ter certeza. Vem pra cá. Na verdade, vem... Oh, acampamento bárbaro. Isso é sério. Ah... Vamos pegar você? Apesar de que é um... Um lanceiro, né? Minha próxima rota comercial eu vou lançar de Salvador pro Rio de Janeiro. Falar nisso, essa rota comercial que eu tenho... Falta quanto tempo? Você mostra pra mim o... Alcance de rota... Quatro de comida. É, não pode mover. Não sei por que você pede, minha... Tá complicado, hein? Apesar de que tem uma potencial segunda cidade ali. Salvador também precisa de mais habitação. É, Salvador que precisa de mais habitação, né? Mas a gente vai ter dois. Ah, não. Eu vou ter dois amenities. Eu preciso já de habitação. Droga, habitação vai ser complicado. Você já tem uma granary? Não, não tem. Meu Deus. Não, mas eu tenho que... Tem que terminar o carnaval de rua. Falta, tipo, dois turnos. Tá, sussa. É... Eu ia pensar em alguma coisa. Interposto comercial criado. Completaram uma rota comercial. Criou um entreposto comercial pra você na cidade de Fortaleza. Olha que legal. O que esse entreposto faz? Condição de navios aumentou. Ok. Primeiro, você vai... Pra Salvador. Eu quero uma estrada nessa selva louca aqui. Eu acho que não vai ter nenhuma passagem aqui pro outro continente. Talvez tenha por aqui. Vamos ver. Você também vai explorar. Vem pra cá. Você vai pra cima. É, não tem nada pra cá. Vamos ver ali. Mas agora vamos entender isso aqui. Criou um entreposto na cidade de Fortaleza e na cidade do Rio de Janeiro. O que é o entreposto comercial? Vamos descobrir isso juntos. Entreposto comercial. Entreposto comercial estende a sua rede comercial e torna-la mais lucrativa. Eles não apenas permitem alcançar destinos mais distantes, mas também fornecem bônus nos ganhos das suas rotas comerciais que passam por elas, mesmo que não seja o destino. Interessante. Quando um jogador possui um entreposto comercial em uma cidade, independente de quem a cidade pertence, as rotas comerciais desse jogador podem reabastecer o alcance de movimento e alcançar destinos mais distantes. Ah, saquei. Então, por exemplo, eu posso... Nesse turno ou no próximo? Não, no próximo turno. Bora ver. Eu vou enrolar mais um turno aqui pra acabar esse episódio. Porque eu quero ver essa questão. Não, na verdade a gente pode ver no próximo turno. Olha isso, velho. Carruagem contra lanceiro. Eu perco mais da metade da minha vida. Tudo bem que o lanceiro tem... Nossa, olha aí. Mais 10 contra cavalaria. Mais 6 de defesa fortificada. Mais 3 de terreno ideal. Eu definitivamente preciso do arqueiro. Você vai fortificar ali e ficar feliz. Curitiba vai fazer... Curitiba já tá quase... Não, tá longe da habitação. Eu poderia fazer um teatro aqui pra gente experimentar com isso. Acampamento também é uma boa. Mas na real você precisa de produção. Moinho vai dar mais um de alimento e um de produção. E eu poderia também fazer o distrito industrial. Por que eu não posso fazer? Vamos fazer o moinho d'água. Enfim, eu vou encerrar agora porque senão vai ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se tiver gostado, deixa aquele like. Deixe nos comentários o que você tá achando da série. Também eu tô curtindo bastante interagir com vocês nos comentários. Como sempre eu interajo. Só que tá sendo um volume muito alto. E eu tô frenético aqui pra responder todo mundo. Mas é isso aí, galera. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou! Falou!